A isenção de IMT e de imposto de selo na compra da primeira habitação, esta isenção vai operar em termos brutos até aquisições de 316.772 euros, isenção total. Entre aquisições de 316.772 euros e 633.453, a componente até 316.772 fica isenta, a parte sobrante paga o IMT respectivo. Acima, aquisições acima de 633.453 euros, não são objeto de nenhuma redução de IMT, ou aliás, isenção também de IMT e imposto de selo. Uma segunda medida ainda no âmbito da habitação é o mecanismo de garantia pública até 15% do valor de aquisição de imóveis por parte dos jovens até aos 35 anos, com o limite de aquisição de 450 mil euros. Todos os jovens até aos 35 anos, e assim, agradeço-lhe a pergunta, permite-me também esclarecer que a medida está prevista iniciar-se a partir de 1 de agosto e inicialmente terá de ser feito este pedido de isenção presencialmente nas repartições de finanças. Esta é uma informação importante, porque nós não queremos só anunciar medidas, nós queremos que os jovens tenham acesso real a estas medidas e, portanto, estamos a procurar ser o mais claros possível. Não há limite de rendimento. Como saberá, o IMT é um imposto real, que admite, de facto, alguns elementos de personalização do imposto. Neste caso, o elemento que estamos a introduzir é esta isenção, até aos 316 mil euros, para quem tem até 35 anos.